A professora inicialmente falou que a gente ia fazer perguntas ao prefeito, só que a gente não esperava ser como foi. Foi muito interessante contar a história da cidade, como funciona a prefeitura. E eu, particularmente, eu era muito desinteressada pela política e agora eu estou gostando mais, porque eu não tinha informação, sabe? Às vezes a falta de conhecimento leva a gente a não gostar de algo. Foi muito bom o contato com o prefeito, nunca tinha vindo aqui. E eu gostei bastante, o pessoal da escola também curtiu, foi para esclarecer as dúvidas. Nós fizemos perguntas para ele, ele respondeu. Muita coisa que a gente gostaria de saber sobre saúde, educação, sobre transportes, vias públicas. E ele respondeu tudo na maior clareza e a gente está super feliz com a resposta. Eu acho que foi bem interessante, porque como são jovens e o prefeito é jovem, falaram todos na mesma língua.